Tô enfiado na lama É um bairro sujo Onde os urubus têm casas E eu não tenho asas Mas estou aqui em minha casa Onde os urubus têm asas Vou pintando, segurando a parede No mangue do meu quintal Mangue tá Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a cheiro sujo Na lama da mangue tá Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a vida suja Dois dias da mangue tá Esta noite sairei Vou beber com os meus amigos E com as asas que os urubus me deram ao dia Voarei por toda a periferia Vou sonhando com a mulher Que talvez eu possa encontrar E ela também vai andar A lama do meu quintal A lama do meu quintal Mangue tá Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a cheiro sujo Da lama da mangue tá Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a vida suja Dois dias da mangue tá A lama do meu quintal Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a cheiro sujo Da lama da mangue tá Andando por entre os becos Andando em golete e voos Ninguém foge a vida suja Dois dias da mangue tá Fui no mangui, catar lixo Pegar caranguejo, conversar com o urubu Fui no mangui, catar lixo Pegar caranguejo, conversar com o urubu Fui no mangui, catar lixo Pegar caranguejo, conversar com o urubu Fui no mangui, catar lixo Pegar caranguejo, conversar com o urubu Obrigado.